O Conselho Nacional do Ministério Público, através da Unidade Nacional de Capacitação, realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa, ele acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Importante lembrar que o nosso programa tem temas especiais. Os temas são escolhidos para atender a toda a sociedade. São sempre temas relevantes aos operadores do direito e à sociedade em geral. Então, os senhores estão todos convidados a participar do nosso encontro. São curtas edições, mas sempre com reflexões muito importantes para toda a sociedade. Bom, e não poderia ser diferente. Nosso convidado de hoje também traz um tema muito especial para o nosso encontro. Nós vamos falar hoje com o Dr. Luiz Eduardo Santana Pinheiro. Dr. Luiz Eduardo, muito obrigada pela sua presença no nosso encontro. Estou muito feliz com a sua visita ao nosso programa em pauta. Dr. Luiz Eduardo é membro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Ele também tem atuação no Tribunal do Júri e no GAECO. Mas ele é mestre em garantismo e processo penal pela Universidade da Espanha. E autor de um livro muito importante, A Dupla Face do Garantismo Penal e as Implicações do Direito Brasileiro. A sua obra tem muito a nos ensinar e, com certeza, o nosso encontro de hoje também vai nos trazer grandes lições. Dr. Luiz Eduardo, seja bem-vindo ao nosso em pauta de hoje e a palavra é sua. Saúdo à conselheira Fernanda Marinela, inesquecível professora de Direito Administrativo, que fez parte da minha ação jurídica no Direito Público e na preparação para o concurso público. Sou muito grato pelos ensinamentos e, hoje, contribuindo no assento do Conselho Nacional do Ministério Público. Igualmente, ao colega ícone do Tribunal do Júri, Dr. Dani Salles, que entrou em contato comigo e me concedeu a oportunidade de conversar com os colegas, falar sobre o tema que foi objeto da minha pesquisa acadêmica de mestrado e, recentemente, do livro publicado das Implicações do Garantismo Penal no Direito Brasileiro. Muito obrigado e é um privilégio estar nesse espaço. Mas, doutor Luiz Eduardo, o garantismo é um tema de reflexão que vem aparecendo muito na construção do processo penal, do processo penal. E aqui, na verdade, a preocupação é como fica a questão do garantismo penal e o ativismo judicial no atual contexto do ordenamento jurídico brasileiro. Eu sempre me preocupo muito com a questão do ativismo judicial, é pensar que a democracia pode estar em xeque. E, quando nós pensamos no ativismo judicial, temos que entender o bom senso, a coerência e o papel importante que ele já representou na toda a estrutura, na verdade, do ordenamento brasileiro. Mas como o senhor enxerga esse garantismo e o ativismo judicial hoje? O garantismo penal é falado muito no direito penal processual brasileiro, é objeto de debate nos tribunais pátrios e hoje percebemos, com uma certa frequência, o ativismo judicial. Eu também chamo e denomino como voluntarismo judicial. Hoje nós temos um cenário de uma insegurança jurídica. Nós, operadores do direito, que trabalhamos no processo de construção e a melhor interpretação da lei, estamos diante de situações. Até o momento, a lei vale nesse aspecto, aqui não vale. Nós estamos sujeitos a posicionamentos judiciais isolados, que vêm a depender da cabeça de cada julgador. E o que nós observamos? Nas sentenças judiciais e acordos dos tribunais de justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, cada julgador decide, muitas vezes, de acordo com a sua convicção particular. Mas há citações, há sentenças judiciais pautadas única e exclusivamente na aplicação do texto de lei, outras com uma base principiológica e também há julgados, há decisões judiciais que sequer é citado à lei. Nós observamos que o julgador adapta à sua vontade aquilo que deverá ser aplicado na decisão judicial. E o questionamento a ser feito é, isso está certo? Estamos caminhando para o caminho que traz segurança jurídica? Qual é o parâmetro de interpretação da lei penal na perspectiva de aplicação do garantismo? E, nesse sentido, o voluntarismo judicial em que os julgadores adaptam suas vontades a decidir aquele caso, aquele caso em particular que está sendo submetido ao julgamento, gera uma sensação de incerteza acerca do real significado da lei. E isso é fruto, conselheira Marinela, de uma construção histórica e de que o garantismo penal é tido também esse conceito muito importante para a aplicação nos processos penais e no processo de construção da justiça. É um conceito lacunoso, aberto, indeterminado. E cabe a nós, como operadores do direito, a construção da melhor interpretação hermenêutica. É tarefa de todos, diante desse conceito lacunoso e aberto, para que não fiquemos sujeitos ao ativismo judicial, ao voluntarismo judicial de uma forma exagerada, sem saber o horizonte de entendimento do julgador. Doutor Luiz Eduardo, acho que é uma reflexão importante. Muitas vezes nós verificamos o próprio Supremo Tribunal Federal, como o senhor já citou aqui, tomando decisões relevantes para toda a sociedade brasileira em sede de ativismo judicial. Nós vimos, por exemplo, a discussão sobre a família homoafetiva, nós vimos a discussão sobre a prisão em segunda instância, vimos a discussão sobre a própria fórmula prerrogativa de função. Então, foram várias discussões que o Supremo Tribunal Federal tomou, muitas vezes, em sede de ativismo judicial. É fato que, muitas vezes, o mérito ou a conclusão daquela decisão é legítima, é justa, é válida, é o melhor caminho. O problema todo é como essa decisão foi tomada, como o caminho foi construído para chegar a essa decisão. E, quando eu coloco essa reflexão, é para dizer e ouvir sua opinião, na verdade, se isso acontece no Supremo Tribunal Federal, que é a suprema corte do nosso país, isso também acontece de norte a sul, de leste a oeste, em todos os órgãos do Poder Judiciário do país inteiro. Então, se para cada julgador a regra é uma, se para cada julgador há a possibilidade, eu digo, de ter o seu próprio código de condução à tomada de decisão, como fica a questão da segurança jurídica? E, quando nós falamos do garantismo penal, eu acho que, efetivamente, a preocupação ainda é maior. Porque, na verdade, se cada órgão do Poder Judiciário, se cada magistrado vai ter uma regra de garantismo diferente, que processo penal é esse? Qual é o poder de julgamento que tem esse Poder Judiciário? Então, eu queria ali ouvir um pouquinho sobre essa questão da segurança jurídica dentro do garantismo penal, nesse contexto. E eu adorei a palavra voluntarismo judicial. Vou começar a usar, porque penso que a diferença entre o ativismo judicial, aquele que era ponderado com bom senso em situações, por exemplo, a própria interpretação do direito de greve de servidores públicos acabou utilizando um ativismo judicial. A própria aposentadoria especial, prevista para aqueles que têm, por exemplo, atividade de risco, também foi um ativismo judicial. Então, temos em várias situações o Supremo Tribunal Federal, como o próprio, repetindo, suprindo, na verdade, a ausência da norma. E isso acontece. Mas a que ponto esse ativismo compromete o garantismo penal e a que ponto esse voluntarismo compromete a segurança jurídica é sair do bom senso para os exageros. E essa é uma preocupação muito grande. A primeira questão que merece ser destacada, e mesmo quando falamos em garantismo penal, temos em mente que esse conceito, que é pautado em uma teoria consolidada, hoje o doutrinador mais conhecido é o Ferraioli, mas é uma teoria voltada para o estabelecimento de parâmetros racionais para a intervenção estatal. E quando se fala em parâmetros racionais, o subjetivismo do julgador, a discricionariedade na interpretação daquela lei, tem limites. São conceitos que devem estar pautados em regras gerais e abstratas. Quando se trata do direito penal, conselheira Fernanda Marinela, presenciamos que há um exagero, um excesso, uma espécie de fundamentalismo ideológico, onde alguns, numa primeira vertente, entendem que o direito penal é a solução para todos os problemas de desordem social e crise de segurança pública, e defendem a prisão irrestrita e a intervenção dos órgãos estatais no sentido de coibir o crime. Por outro lado, há aqueles defensores de que o direito penal deve ser abolido, porque não tem se mostrado como uma ação eficiente para o combate à criminalidade, que só tem aumentado. E esse tipo de fundamentalismo, para lá e para cá, prisão para todos, direito penal é a solução dos problemas, e, de outra parte, a abolição do direito penal, não desperta aquilo que propõe o garantismo, que é o estabelecimento de parâmetros racionais para a intervenção estatal. Só que nós chegamos nesse ponto, professora Fernanda Mainela, porque houveram equívocos no passado, hoje nós sabemos, e é importante fazermos um resgate da história, nos períodos antigos, pré-iluminismo, podemos lembrar que havia o tirano, o monarca, aquilo que se entendia como uma autoridade suprema, aplicava-se a lei de acordo com a vontade do rei supremo, em que a população acreditava que era um ser enviado por Deus, e aquilo que era anunciado e decretado como penas corporais, penas de morte, baseado única e exclusivamente na vontade do monarca, do tirano, as pessoas desse período, a população, não eram acostumadas a questionar. Isso era tido como uma heresia, era tido como uma violação à vontade soberana, que era considerada justa e legítima. Ocorre que, para contrapor esses excessos, surgiu um movimento iluminista, em que a razão humana seria capaz de trazer novos parâmetros de interpretação e até os questionamentos a essa vontade. Temos, nesse período, no século XVIII, que percorreu ao século XIX, pensadores conhecidos como Mecaria, Montesquieu, Rousseau, e cada um, em sua obra clássica, questionou a respeito dos parâmetros de atuação e intervenção estatal. Foi um movimento muito importante. Então, nesse período de transição, questionou-se, é necessário que o Estado declare esses direitos? O monarca, na época antiga, na Idade Média, tinha uma lei a que ele era submetido. Ocorre que a lei existia, mas não era respeitada, porque a vontade suprema, o ser entendido como uma pessoa enviada de Deus, declarava aquilo que queria. As decisões não tinham natureza, a essência não era jurídica, mas sim política. E nós sabemos que, quando a política entra pela porta, a justiça sai pela janela. Esse movimento de questionamento deu início ao neoconstitucionalismo, e que passou a entender. Não precisamos que a Constituição declare os direitos. Os direitos são inatos aos seres humanos. E aí surgiu a evolução, como os direitos de primeiro, segunda, terceira geração. E o Estado também cabe, não só a declaração desses direitos, que é inato ao ser humano, como também garantir medidas para assegurá-los. Esse movimento da história é muito importante para a atual compreensão do tema. E, na verdade, doutor Luiz Eduardo, a gente tem que refletir que, na época do monarca, ele dizia a verdade. Ele era a verdade. Então, ele dizia o certo e o errado. Por isso, ninguém ia contestar. Não havia possibilidade de contestar, porque ele era a própria verdade, tanto que não havia responsabilização. Na verdade, o rei não errava nunca, e assim era contextualizado. Mas o Estado se estabelece enquanto sujeito de direito, enquanto Estado responsável, e as normas, então, são consolidadas. Acho que o senhor foi muito feliz quando disse, olha, nós temos normas e precisamos cumprir essas normas. O Estado tem que estabelecer as normas e fazer com que essas normas sejam cumpridas. E é dizer que, quando nós discutimos o ativismo judicial, nós precisamos compreender, nessa história que o senhor acabou de colocar, que nós saímos do comando dos homens, que era o comando do monarca, que dizia o certo e o errado, para o comando das leis. Estamos hoje vivenciando o comando das leis. Admitir o ativismo judicial, o voluntarismo judicial, seria, para mim, um retrocesso. Voltar do comando das leis para o comando dos homens, quando, na verdade, o homem ditava a regra como acordo ou de acordo com a sua própria conveniência. Então, penso que o ativismo judicial, ele pode gerar, sim, um grande retrocesso para a organização da democracia brasileira. A estar, nós estamos falando de um Estado democrático de direito. E um Estado democrático de direito é aquele que cria, obedece as suas próprias leis. Se ele tem leis e obedece as suas leis, nós não podemos permitir que um membro do Poder Judiciário faça ou tome uma decisão em desacordo ou em desalinhamento com o ordenamento jurídico vigente. Eu penso, doutor Luiz Eduardo, e venho discutindo muito isso, essa questão do processo ou do direito penal, a gente precisa compreender o direito penal mínimo versus o direito penal máximo. Acho que o senhor foi muito feliz. Aqueles que dizem vamos acabar com tudo e aqueles que dizem vamos suplantar e vamos colocar pena para tudo. Isso não resolve o nosso problema de segurança pública, de segurança ou de combate ao crime no nosso país. Não é esse o nosso problema. Precisamos encontrar o meio do caminho. Nesse meio do caminho e nesse contexto de ativismo judicial, eu lhe pergunto, o senhor entende que o ordenamento jurídico vigente, ele está de acordo com o que nós precisamos? A lei existe ou o problema é falta de lei? E digo mais, se a lei existe, quais os elementos que nos levam ao descumprimento dela? Se o adequado não é o direito penal mínimo e também não é o direito penal máximo, qual é o ideal desse caminho? E eu queria lhe ouvir sobre isso. É sabido por todos que o Estado brasileiro tem a soberania em que há o maior número de leis do mundo. Leis no Brasil não faltam para qualquer assunto, temática, do mais elevante até o mais comezinho, há uma legislação que preceitua. Por mais que as pessoas estudem, o magistrado, que é tido como... O juiz conhece a lei, o juiz é a boca da lei. Não sabe, não conhece as leis para todos os assuntos que é submetido a julgamento. E é necessário um processo hermenêutico, em que tem um questionamento que se faz em relação à aplicação do direito penal. Será que estamos fazendo certo? Estamos vivenciando a aplicação do direito penal de uma forma correta se, de um lado, ao Estado social máximo de proteção, essa assertiva é correta e o Estado punitivo é mínimo? O Estado punitivo mínimo gera uma grande margem de interpretação. Até alguns sustentam a abolição do direito penal, que nós aprendemos que deve ser a medida adotada para o combate às violações mais graves dos direitos humanos. E o processo, em realidade, é um instrumento posto a serviço do cidadão. E, na aplicação da legislação, nós nos deparamos, através da análise das decisões judiciais, dos acordos, das cortes superiores, de que, muitas vezes, há uma falta de equilíbrio. Ou é tudo, ou é nada. E eu gosto de uma expressão que eu ouvi do professor Douglas Fisher, recentemente, que diz o seguinte, a justiça criminal serve como um escudo, tem que servir como um escudo de proteção à violação de direitos fundamentais e, também, a justiça criminal é uma espada de proteção aos direitos fundamentais. E, quando se fala à violação e proteção de direitos fundamentais, professora Fernanda Marinela, essa dupla função de vedação, sim, proibição do abuso por parte do Estado, aqueles equívocos e os exageros que foram cometidos no passado, mas, também, no processo de aplicação e interpretação da lei, não se pode esquecer que há toda uma sociedade, uma coletividade que foi atingida diante da prática daquela conduta que é entendida como violadora dos direitos fundamentais. E, também, tem uma outra constatação que é bastante preocupante. Em algumas situações, percebemos o casuísmo do direito penal. Por que a lei vale para a Maria, para o José, para o Pedro, mas não vale para o ciclano, para o beltrano e para aqueles que, muitas vezes, têm melhores condições de contratar advogados caros, de recorrer às cortes superiores e buscar a interpretação que lhe favorece. E é uma situação preocupante, no sentido de que a jurisprudência brasileira é muito mutável, se transforma. Nós não sabemos o que vem amanhã, infelizmente, é uma constatação irretocável. E, pautado na temática do garantismo penal, há interpretações casuísticas que, até então, diante de temas que, até então, estavam consolidados e tidos como a certeza de entendimento do direito para aquele determinado tema, mas há uma mudança repentina. E nós, população brasileira, aqueles que, nós que contamos e esperamos as decisões judiciais como julgamentos adequados para casos concretos, isso gera a insegurança jurídica. Eu gosto de uma frase do Salvador Allende que dizia, diz o seguinte, não basta que todos sejam iguais perante a lei. A lei precisa ser igual perante a todos. E eu deixo essa reflexão no sentido de questionamento do garantismo penal e, pautado nessa teoria, há determinados casuísmos que não é consentâneo, com o entendimento, aquilo que se espera, pela sociedade para com os poderes estatais. E, na verdade, doutor Luiz Eduardo, acho que nós temos que compreender uma questão importante. O direito punitivo, seja ele o processo penal, seja o próprio direito administrativo sancionador, ele tem como objetivo defender a sociedade, mas ele também tem como objetivo aquele que está sendo julgado, aquele que está sendo responsabilizado para evitar que a autoridade julgadora pratique condutas arbitrárias. O processo penal, o processo punitivo, ele não serve só para punir, ele serve também para defender e estabelecer limites para que essa punição seja dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Quando não há respeito a esses parâmetros, nós colocamos em risco a própria finalidade do direito penal, do processo penal, do direito punitivo, de uma forma geral. Mas, doutor Luiz Eduardo, tem uma reflexão que é importante. Eu sempre digo que, quando a autoridade pública exerce seu cargo, ela o faz representando, representando o povo que a escolheu, seja através de uma eleição, que a escolha é, na verdade, política, é representativa, ou através do concurso público, que a escolha é meritória, que é magistratura, ministério público e assim por diante. Mas, quando nós pensamos, por exemplo, naqueles que agem, sejam os chefes do poder executivo e do poder legislativo, quando eles são escolhidos através de eleição, eles são escolhidos, na verdade, para representar a vontade do povo e cada cidadão elege de acordo com suas convicções. Cada cidadão vai escolher, e o senhor foi muito feliz quando o senhor colocou, ele vai representar aquelas pautas, aqueles direitos que se comprometeu no processo eleitoral. E, quando esse representante escolhido pelo povo não atua da forma como se comprometeu no processo eleitoral, eu sempre digo que a gente o demite. A gente o demite dizendo, na próxima eleição, a gente não o escolhe. Simplesmente, a gente não o escolhe. Quando a gente fala de ativismo judicial e quando a gente percebe membros da magistratura, por exemplo, exercendo o ativismo judicial, extrapolando o seu poder no exercício da função jurisdicional e legislando, ocupando o espaço do legislador, o senhor foi muito feliz quando disse, nem sempre ele é conhecedor de todas as causas que chegam no seu gabinete para julgar. Mas, quando ele exerce com esse ativismo, é lembrar que ele não foi escolhido com a mesma representatividade que a Casa Legislativa foi, por exemplo. E, nesse caso, nós temos uma preocupação. Não temos como mandar embora. Vejam, ele legisla, ele ocupa a vaga, a cadeira do Poder Legislativo e nós não temos como, quatro anos depois, demiti-lo, porque o cargo é vitalício. Então, não há essa possibilidade. E aqui eu tenho colocado duas reflexões importantes. Uma, primeiro, o direito do cidadão escolher aquele que vai legislar de acordo com suas convicções, que é o direito ao voto. E, segundo, é elaborar o papel legislativo, a função de legislar no nosso país com essa representatividade e um processo legislativo rigoroso, que, muitas vezes, quando o magistrado exerce ativismo judicial, ele faz sozinho em seu gabinete. Não tem um processo legislativo rigoroso, não tem ampla representatividade. Ele faz, na verdade, julgando, com a sua caneta no seu gabinete fechadinho. Então, ele pergunta, nós estamos colocando em risco o direito de voto? Nós estamos colocando em risco o direito do cidadão ter um legislador de acordo com as suas pautas e as suas convicções? Acho que o ativismo judicial também traz esse impacto quando nós falamos do garantismo penal. Se é para ir mais para a direita, se é para ir mais para a esquerda, se é para mais rigoroso, para mais flexível, o ordenamento jurídico já define. Pode o magistrado trazer um outro parâmetro, uma outra regra? Como fica a democracia e o direito de voto? Nesse movimento histórico do neoconstitucionalismo e o surgimento dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, também discutiu-se e consolidou-se a possibilidade de o Estado prever meios de assegurar esses direitos. E a decisão judicial é submetida a um critério de duplo grau de jurisdição, a revisão por parte dos tribunais superiores. E, nesse sentido, eu vejo um grande problema. Na grande maioria das vezes, o magistrado aplica aquele parâmetro estabelecido pela corte constitucional, pela corte infraconstitucional. Ocorre que a mudança de paradigma, de uma forma repentina, no sentido de haver um desequilíbrio do sistema, isso surpreende toda a população, toda a sociedade, não por um acaso que há inúmeros questionamentos. Hoje a população brasileira toda conhece a composição do Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, muitas vezes é por questionamento a decisões que estão sendo prolatadas. E o julgador dos mais diversos rincões do país, também as aplicações da legislação pautada em subjetivismo, isso merece ser objeto de controle quando a parte questiona, mas quando a determinação, o paradigma veio de corte superior, é um problema muito grande. E não há, desse modo, e torna-se muito dificultoso, o controle. E o magistrado deve... Nós sabemos todos que o exercício da magistratura constitui-se como um poder contra-majoritário. E, a partir do momento em que o subjetivismo judicial é aplicado de uma forma exagerada, sem critérios, sem observância do sistema jurídico brasileiro, gera uma preocupação. A sociedade, sim, que é a destinatária das nossas ações como operadores do direito, nós, servidores públicos e operadores, que trabalhamos no processo da melhor construção da lei, nós temos, com todo respeito, quem pensa o contrário, mas temos que ouvir a voz da sociedade, respeitado, claro, a independência funcional e a convicção, para que nós, no mínimo, possamos refletir. Será que estamos indo para o caminho certo? Essa decisão que eu tomei na condução desse processo ou o magistrado, na decisão, atende os fins constitucionais? Porque o legislador constituinte e o legislador infraconstitucional, que é o representante do povo, estabeleceu os parâmetros de aplicação a este ou aquele tema. E a gente tem que tomar muito cuidado quais são os limites, quais são os limites da aplicação daquela norma. E aí, uma duplicidade de questionamento se faz. Primeiro, o que está certo? Aquilo que o julgador aplica de acordo com a sua consciência por entender aquilo que seja justo ou a decisão deve ser pautada na dogmática do direito? Penso que o equilíbrio com a análise do sistema global na perspectiva individual e coletiva deve ser o norte interpretativo para o entendimento da legislação processual e também para questionar aquilo que entendemos como violador, aquele entendimento como violador e não atende os anseios da sociedade. Podemos questionar. Com certeza, senhor Eduardo. Eu gostaria desde já de agradecer a sua participação, mas de devolver a palavra. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Ele é bem curtinho o nosso programa. E devolver a palavra para as últimas considerações finais, mas desde já agradecendo a sua participação e as importantes reflexões que o senhor trouxe para o nosso encontro. O garantismo penal é lido pelo Ferraioli. Temos que ter em mente que é o principal doutrinador propagado no Brasil. A obra dele é intuitiva. Direito e razão, a teoria do garantismo penal. O próprio criador fala razão. O garantismo penal é o meio de tutela do cidadão contra o arbítrio estatal. Mas o arbítrio deve ser analisado sobre uma dupla perspectiva. Sobre o juiz não estar adstrito apenas e exclusivamente à sua consciência, como também às aspirações sociais. E esse conceito indeterminado, vago, Ferraioli não escreveu a teoria do garantismo da cabeça dele, tampouco do escritório e das suas anotações. E sim, foi com base em uma construção histórica. Se antigamente havia o abuso excessivo por parte do Estado, temos uma legislação, e eu digo à brasileira, que é o nosso cotidiano, e também vinculada a tratados internacionais e as convenções das quais o Brasil é signatário, devemos observar quais são os propósitos da lei. E esse processo de construção do garantismo, que é desculpa para tudo, entendimentos libertários, arquivamentos, direito penal, abolicionismo do direito penal, deve ser visto com cautelas. E sim, eu, promotor de justiça, que teve a oportunidade de estudar mais a fundo o tema, eu preciso esclarecer, sou o defensor do garantismo penal, sim, mas deixe que o faça com critérios. Critérios, observando o processo penal justo, devido processo legal, que, em princípio, o sujeito que responde a alguma ação criminal deve responder em liberdade, a não ser que haja motivos idôneos, mas também não se pode perder de vista a gravidade do delito e o que o legislador estabeleceu como o entendimento correlato àquele assunto. Então, conselheira Fernanda Mainela, eu fico extremamente lisonjeado pela oportunidade de poder debater e ter esse espaço para falar sobre temas, tema que faz parte do nosso cotidiano na aplicação do direito penal e parabenizá-la pela Escola Nacional de Capacitação, igualmente ao promotor de justiça Dani Salles, ícone do Tribunal do Júri Brasileiro, com quem eu tenho aprendido diariamente através dos seus ensinamentos sobre o Tribunal do Júri. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer, Luiz Eduardo, pela sua participação no nosso em pauta de hoje, obrigada pelas suas contribuições e deixo já o meu agradecimento a todos aqueles que permitem que esse encontro aconteça. Agradecendo então aqueles que participam da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, os nossos membros auxiliares, Dani Salles e Larissa Luz. Agradecer também os nossos colaboradores, Vladimir, a Olga e a Aline. Agradeço ainda a toda a equipe de comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como a equipe então de TI e cerimonial, Secretaria-Geral e todos aqueles que permitem então a realização do nosso programa. Lembrando que o nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, em curtos episódios, mas com temas muito interessantes para toda a sociedade, através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Luiz Eduardo, Obrigada pela sua participação mais uma vez e até o nosso próximo programa. Até mais! Até mais!